Na zona rural de Jerucaldas, o idoso de 64 anos foi encontrado morto com um corte na cabeça. A autoria desse homicídio continua sendo investigada pela polícia. O Ivan está chegando com detalhes desse caso. Ó Ivan, foi na zona rural de Jerucaldas, né? Boa tarde pra você. É exatamente isso, Nico. Boa tarde pra você também. Boa tarde a todos que estão conosco acompanhando esta edição do Balanço Geral. A vítima foi identificada como sendo o Juscelino Rodrigues Ferreira Neto. Ele tinha 64 anos de idade. O homicídio aconteceu em uma estrada vicinal que dá acesso a uma propriedade rural no córrego do mantimento de baixo, em Engenheiro Caldas. O idoso tinha uma perfuração grande no lado direito da cabeça, mas o boletim de ocorrência não especificou se era feito por arma de fogo. Ainda de acordo com o registro policial, o crime aconteceu, Nico Mendes, próximo à casa da vítima. Inclusive, a polícia já tem informações que a residência dele havia sido invadida anteriormente. E que este suspeito, o homem de invadir a casa, ele fez uma ronda naquela região há dois dias atrás, na segunda-feira, dia 17. Então, a polícia trabalha com a hipótese desse ser o principal suspeito deste homicídio, Nico Mendes. Com a vítima, foram encontrados R$ 212,00, além da bicicleta que ele estava e também de documentos pessoais. Após todo o trabalho de praxe, os policiais foram até a residência do senhor Juscelino e fizeram uma averiguação. No entanto, a casa não tinha sido invadida, estava tudo normal, Nico. O corpo dele, então, foi encaminhado para o Instituto Médico Legal aqui de Governador Valadares. E agora, este homicídio precisará ser desvendado pela polícia civil, já que ainda é um mistério. A polícia, como eu disse, tem apenas uma pista deste homem, que é suspeito de ter invadido a residência do senhor Juscelino Rodrigues Ferreira Neto anteriormente, e foi visto lá nesta segunda-feira, rondando a área. Nico. Oi, Ivan. Eu entendi. Rapidamente aqui, a gente vê ali algumas marcações da perícia. É a posição que a bicicleta está caída e tal. Então, a própria ocorrência já está apontando, então, tratar-se de um homicídio, né? Não é uma suspeita de homicídio, não. Já foi confirmado, então, tratar-se de homicídio, é isso? É exatamente isso, Nico. É um homicídio consumado. A bicicleta ali fala assim, será que ele não caiu e teve um corte? Não. A polícia chegou no local, pelo nível do ferimento, constatou, então, já que tratasse do homicídio. Agora é buscar a autoria, né? Quem tenha feito isso, quem fez, ou se é uma ou mais pessoas, e também a motivação desse crime, né? Que coisa, né? Que coisa estranha, né? Obrigado ao Ivan por sua informação. A gente vê lá o trabalho da perícia. Normalmente, quando coloca essas plaquinhas, são coisas que são encontradas, né? Às vezes, vestígios de arma de fogo, ou outra coisa a mais, né? Olha lá, ó. É.